Olá galera no canal, eu sou TomGamer Galera estamos aqui com mais um vídeo Galera hoje vamos fazer react Lá do canal RH Rap Batalha de Zap E versus Meliodas Vamos lá Que bonda Léo me põe quando tu é do demônio Não quero falar nada mas te acho muito louco Só ver uma mocinha que ama ter um problema Faz do reino todo pagar pelo teu problema Temente, loirinho, bonitinho, ignorante Se acha com a espada é o príncipe galante Mas a bolsa da princesa sem pensar por um instante Tu não é um herói, tu é um capa então faça Para de brincar comigo, criancinhas no jardim Que é livre de matar, não me para, livra de ti Porque se eu te cortar um pouco vai correr para o papai E de Zap tem poder, se acabou com o satanai Você tem que escutar os mais velhos Então já vai voltando pro inferno Criancinha eu não me estresse Meliodas vai tomar na bunda Você tem que escutar os mais velhos Então já vai voltando pro inferno Criancinha eu não me estresse Meliodas vai tomar na bunda Zap Com sua mora pra falar comigo assim Um capitão dos pecados vai te destruir Tô na coitada com quem você tá enfrentando Porque aqui você não passa de um cipriso não Você usa seu sangue como arma Pode usar porque tudo usa sangue Eu vou retirar uma coisa Vou te dizer Cuidado marcas negras Se meu corpo você vê Porque marcas negras Se meu corpo você vê É melhor você correr Um garoto me mata Do que parece que é fodão Aqui mato você Com a sua mão Zap você vendo aqui batalhar Contra o capitão Será que você não tem medo não? Não vou tomar na bunda Zap não vou te escutar Mas pode ter certeza Que eu vou te espancar O capitão dos pecados Hoje traz o seu fim Preciso às vezes antes de peitar Contra mim Até porque você não tem noção No que diz Vou matar esse infeliz Zap você tem cabelo branco E eu vou te dizer Hoje ele vai ficar vermelho Consegue que eu vou tirar de você Você me chama de garoto minado Você me chama de frustrado Não sabe como passeio Tanto que sofri Sou retardado Os irmãos que perdi Troquei tudo por amor Zap você nunca entenderá a minha dor Fala galera Aqui que fala o RH Rapper Sei que vocês perceberam O mundo a sair de áudio Por conta que Antes eram dois membros no canal Infelizmente um teve que sair Que era o Henrique Então Desculpa pela qualidade do áudio Aqui Esse vídeo foi gravado pelo celular A segunda parte Ok A primeira É do Vampy Rapper Ou a sua de pesadelo Como você prefere chamar ele Vão lá no canal dele Galera Ele é super foda Se inscreve aí no canal também Compartilha Que ajuda muito Beleza Deixa seu like Valeu Esse galera O link original Tá aqui embaixo Na descrição Deixa aquele like Aqui no canal Se inscreva-se aí Aqui é o melhor React do Brasil Porque aqui Eu faço de 0 inscritos A 1 bilhão Não tem essa comigo não E você Que quiser conversar comigo Tem as minhas redes sociais Aqui embaixo Na descrição Que são Facebook Instagram E Whatsapp Se você quiser falar comigo Tá tudo aqui Embaixo da descrição Você quer pedir um react Ou você quer me Patricionar Tá tudo aqui E muito obrigado por tudo Valeu Falou E é nóis Obrigado por tudo E é nóis Devia ser uma boa alma É pequeno demais Pro monstro sair da chau Ancala Suas rimas no ouvido São tão fracas Eu preciso sangrar Para te dar uma facada Meu estilo é único Enquanto tu é do demônio Não quero falar nada Mas te acho muito louco Só ver uma mocinha Que ama ter um problema Faz no reino todo pagar Pelo